Fala aí galerinha dos memes, nesse vídeo eu vou trazer aqui pra vocês mais dúvidas, vou tirar algumas dúvidas de vocês que vocês tem muito aí sobre como transferir seus Baby Dogecoin pra Binds, eu também já fiz um vídeo mas eu vou trazer aqui notícias e informações aí sobre a listagem na Binds aí que pode acontecer em breve, então é o seguinte pessoal, chegou aqui no canal já deixa aqui a inscrição de vocês deixa aqui o like, esse vídeo vai ser bem interessante, não perca uma parte dele que eu vou mostrar muitas coisas pra vocês aqui, oportunidades e vocês aí ficarem milionários com Baby Dogecoin, então é o seguinte pessoal Baby Dogecoin hoje tá uma correção, não é correção né, ele deu uma corrigida pequena ali, chegou em 44 ali, tá um preço bem bom ali deu uma corrigida, tá, vamos ver aqui da manada com o gráfico, ele chegou aqui em 44, que corrigiu e até agora não chegou a testar de novo aquela área de 44, tá então nós estamos esperando ele chegar lá na área de 44 e fazer um novo teste de entrada, tá, um teste aí pra ver se ele já tenta entrar aqui na 44 e pegar esse outro topo que é de, o topo histórico né, que é de 79 mas o que é mais importante pra gente é que o market cap aí de Baby Dogecoin continuou em 1 bilhão aí, tá tampando em 1 bilhão não saiu de 1 bilhão aí, então eu vou passar aqui pra vocês agora umas informações sobre Baby Dogecoin é os cuidados pra você investir, se você não investiu ainda e você conhecer um pouco mais sobre Baby Dogecoin e também é primeiramente aí eu apresentar pra vocês as chances que vocês têm aí de ganhar muita grana com Baby Dogecoin e eu vou mostrar aqui que esse token aqui vai deixar muita gente com grana mesmo, tá, vai deixar muita gente rica aí então primeiro pessoal vou mostrar essa história aqui pra vocês, Dogecoin valorizou mais de 14 mil por cento e deixa um rastro de milionários no caminho isso aqui é pra vocês não desacreditar aí de Baby Dogecoin, tá, é pra gente ter paciência então, isso aqui foi uma grande alta que deu um Baby Dogecoin, todo mundo dizia que é uma piada tá, uma piada, os engenheiros de software americanos aí, criar essa alternativa aí mais rápido e divertido Bitcoin claro que eles criaram ali, fizeram igual o Baby Dogecoin, mas eu vou depois explicar pra vocês o fundamento que o Baby Dogecoin tem, tá, e também trazer um cachorro aí, é, parecido também com o Shiba Inu, tá também tá explicando aqui do Shiba Inu e também citando aqui, a gente vai comparar com o Baby Dogecoin são dois tokens aí que são memes e que podem chegar a valorizar isso aqui até mais, tá que Dogecoin, por vários fatores que eu vou mostrar pra vocês aí no vídeo, tá e aqui é pra vocês entenderem o que a comunidade que somos nós, que fazemos parte dela, podemos fazer com um token desse daí, tá então, aqui em 2013, a comunidade abraçou o Dogecoin, engajou aí, é, e fez todo mundo aí entrar no hype, tá então, isso aqui só foi uma das altas que deu, Baby, que deu aí o Dogecoin, e quem que fez essa brincadeira? foi Elon Musk, pessoal, então a gente sabe que Elon Musk já tweetou uma vez aí sobre Baby Dogecoin, ele já tweetou e foi isso que aconteceu, ele tweetou sobre o Dogecoin, essa brincadeira aí, acabou deixando muita gente milionária aí, tá isso foi um, o fato que aconteceu com o Dogecoin e que pode acontecer com Baby Dogecoin e até com Shiba Inu mas aqui a gente falando de Baby Dogecoin, tá, pra vocês não desacreditarem aí, e, por exemplo, você consegue investir pouquíssimo aí com Baby Dogecoin, pouquíssimos reais aí, que não vai lhe fazer falta pra você e você tem a oportunidade de acontecer isso, tá então, essa aqui é só uma das histórias, vou trazer outra aqui pra vocês então, esse aqui é uma outra história de um outro brasileiro aí, que ele ficou milionário com Dogecoin e não vendeu e perdeu 830 milhões em um dia, então, isso aqui, é, já aconteceu os contrários também, vocês devem conhecer alguma história aí que vocês já comentaram aí, que a pessoa foi ali e vendeu antes do Pump, antes, porque foi que ouviu outras pessoas que ah, não tô aqui julgando ninguém, tá, pessoal, tô aqui falando pra vocês tomar a melhor decisão de vocês, tá nesse caso aqui, a gente consegue investir pouco, quem conseguiu pegar o Dogecoin lá no começo, eu não peguei, não conheci eu conheci até, mas não tava muito informado dessa área de criptomoeda, tá, que faz muito tempo isso aqui e quem pegou lá 100 reais, 200 reais, ganhou muita grana, pessoal, comprou casa, comprou apartamento, comprou carro então, isso é pra vocês entenderem que não custa nada você deixar um pouco investido em memes, tá então, o brasileiro, ele perdeu 830 milhões em um dia, porque ele não vendeu então, esse aqui que a gente vai ensinar aqui no vídeo pra vocês também as melhores tomadas de decisões aí na hora de venda também, tá 830 mil, tá, pessoal, 830 mil dólares mas, dessa mesma forma, ele ainda ficou milionário, ele só desvalorizou porque ele perdeu o time de venda aquele time que a gente fala ali quando a gente quer vender que eu vou explicar aqui pra vocês, por exemplo, o Baby Dogecoin tá lá na Binance pra você ter aquele time, porque lá na Binance vai ter outro preço, tá, precisa pegar aquele time então, fica no vídeo aí que eu vou explicar pra vocês como que vocês pegam esse time isso que pode acontecer, tá, às vezes, ah, meu Deus, perdi 830 mil aí por não ter vendido no time certo, tá e, claro, daí ele já pegou num preço que já era bem bom, tá, 5 centavos e isso foi antes de uma outra alta que teve então, pra vocês verem como esses memes, eles, quando eles têm alta quando eles entram em corretora grande, eles dão 2, 3 altas, tá às vezes é bom se realizar um pouco esperar uma correção e esperar outra alta, tá, porque às vezes pode dar 2, 3 altas, uma atrás da outra, tá ó, porque logo depois ele saiu de 5 centavos olha o que eu falei, dele valorizou mais 73 centavos de dólar daí depois aí valia 10 reais cada um 10 milhões de reais vale o que ele lucrou, tá então, pessoal, vou deixando o like aqui isso aqui é informação muito diversificada pra você, diferente pra vocês aí, pra vocês se inteirarem, é, hoje é sábado trazendo aqui pra vocês um vídeo diferente, tá então, assim, ó, outro brasileiro que eu ganhou 700% com Dogecoin e ficou milionário, porque isso que eu falei pra vocês, é pra tomar a melhor decisão pra vocês, ah, eu vou vender tudo agora, porque alguém falou que isso aqui não vai adiantar e eu arrisco mil, dois mil, três mil reais deixar ali, que não vai me fazer falta, do que eu perder a chance de pegar o meme que nem o Baby do OjoCoin tá, tem vários outros aí também, mas hoje o hype é Baby do OjoCoin pessoal, e perder de ficar aí milionário, até ganhar uma grana que ajuda a sua família até você, tá, e olha aqui pessoal aqui é um Twitter de quem? do Elon Musk, ele já tweetou sobre Baby Doge hoje em dia nós vivemos no mundo que é o mundo da tecnologia e informação então, um cara desse tweet ali, Baby Dogecoin, alguma coisa ali pessoal, esse aqui pode explodir, tá então, vamos ficar ali, ele já tweetou uma vez tá, pra quem não sabe, o Elon Musk já tweetou sobre Baby Dogecoin, isso mesmo ele já tweetou sobre Baby Dogecoin então, tô aqui pessoal, ele tweetou aqui, Baby Doge, aqui ó, ele fez tipo aquela musiquinha lá que todo mundo conhece de criança aí, tá, Baby Doge, Baby Doge, Baby Doge tá, foi Elon Musk, quando ele fez isso pessoal, o Baby Doge subiu muita ah, mas que que tem isso a ver pessoal aqui, hoje em dia a gente vive no mundo tecnologia, se a gente tá posicionado um ativo, que um cara que influencia o mundo inteiro, tweetar alguma coisa do dia pra noite de novo, isso aqui pode explodir novamente, tá, e e foi isso que aconteceu com o Dogecoin, ele fez, mesma coisa aconteceu com o Dogecoin e não duvide que ele não tenha Baby Doge comprado, tá, porque ele não ia tá fazendo isso aqui, se ele não tivesse Baby Doge na carteira dele, e a gente sabe que existem muitas baleias do Baby Doge, que tem muitos milhões de dólares na carteira então, eu mostrei tudo isso pra vocês ali pra vocês não desacreditar, tá, do token do Baby Doge, que também tem um fundamento que a gente vai mostrar aqui pra vocês e que pra vocês aí, prestar atenção aí é, que 100, 200 real, 300 real pode fazer muita grana pra vocês se você deixar aí, a médio e longo prazo, com tudo que tá acontecendo em torno do Baby Dogecoin que pode mudar sua vida, a vida da sua família tá, então antes de mais nada, o Baby Dogecoin ele tem projetos, tá, ele existe projetos que vão ser concretizados tá, diferente que o Dogecoin que não tem nenhum projeto, tá, então ele tem aqui uma ponte com a rede etérea, onde você vai lá dentro da do site, pode comprar lá, você pode fazer sua compra, fazer uma ponte com a rede etérea, também tem coleção de NFT que eles já fizeram, estão esperando pra lançar aí, possivelmente pode estar na Binds, essas coleções, porque a Binds vende NFT's, tá também eles tem aqui, carteira que eles vão fazer, carteira da Baby Doge, a carteira que eles prometeram que vão criar uma carteira própria da Baby Doge, e os cartões de débito aí, que eles vão, eles estão prometendo fazer, onde você vai poder gastar aí integrado com a sua carteira, onde você vai poder fazer suas compras usando o Baby Doge, e olha que notícia importante, muitos não sabem, tá, Baby Doge quer fazer uma Exeng, tipo a Binance e outros corretores, eles querem fazer isso no futuro, tá, então só pra vocês entender o tamanho aí do projeto que tem por trás de Baby Doge então, só pra vocês verem como esse projeto, ele tem um fundamento maior do que Dogecoin então, olha o potencial de valorização que pode ter esse token e o jogo do Baby Doge, o jogo Play To Earn Baby Doge, aonde aí vai ter um marketplace pra você vender os seus NFT que você comprou e ganhou tá, então e possivelmente vai ter na Binds, esses NFTs aqui também, tá, porque a Binds vende NFTs, então entendo o tamanho do projeto, antes de tomar uma decisão errada, tá então pra vocês verem que, às vezes aí não tô, como eu falei pra vocês não jogo ninguém, né, mas vocês tem que tomar a melhor decisão estudando o projeto, tô passando tudo que tem no Baby Dogecoin, o que vai ter também, tá é o que vai ter no Baby Dogecoin o que não é nada que eu inventei, tá, tá lá no site do Baby Dogecoin e eles já estão com a maioria das coisas preparada pra, pra só pegar e fazer, e eles tem dinheiro, né, a gente viu aí como o Baby Dogecoin tá subindo muito, já 1 bilhão de capitalização então, o token é bem barato, né, pessoal, você aí a gente sabe que tem uma comunidade gigante, a gente tem que fortalecer essa comunidade cada vez mais e a gente pode ter grandes ganhos aí, comprando poucas quantidades de Baby Dogecoin ainda dá tempo ainda de ganhar muita grana, tá tem aí que todo mundo tá com uma expectativa, onde vai ser listado primeiro, então aí a gente tem a possível listagem na Binds, que já vai ser listada, a Binds tava comprando ali as Baby Dogecoin, as Hot Wallet as carteiras quentes e a Coinbase também tem interesse em listar esse token logo logo, porque a Coinbase também tem interesse nos NFTs, porque eles tem ali, vão lançar o marketplace da NFT também, e eu acredito que isso daí tudo se concretizando ele pode capitalizar 5 bilhões de capitalização, tá que seria assim, a gente sabe que Shiba Inu tem 18 bilhões de capitalização e o ranking do Baby Dogecoin tá errado, tá a CoinMarketCap tem que corrigir, ele já estaria no top 100 tá, então com 5 bilhões de capitalização ele já estaria no top 50 então só pra vocês entenderam o tamanho do Baby Dogecoin, ele é ele hoje é pra ele tá no top 100 das criptomoedas no CoinMarketCap só que a gente vai lá olhar, ainda não corrigiram, eles tem que corrigir aquilo lá, mas logo logo vão corrigir, tá então eu mostrei tudo aquilo ali pra vocês, pra vocês ter cuidado pra não perder esta chance, essa chance que muitos perderam com Dogecoin é a chance que vocês podem ter com Baby Doge, então o Dogecoin foi o exemplo aí do que eu mostrei pra vocês, que se você tomar uma decisão errada, por algum motivo você saiu do ativo ou por algum motivo você achar que aqueles 100, 500 reais, 300 reais ele vai, claro que tem que colocar um dia que não faça falta, vai gerenciando seu risco mas por acaso você achar por algum motivo que você não tem esse time de esperar, é nisso que você perde as vezes uma chance de ganhar bons lucros, tá, então vem aquela parte que eu falei como vender pelo valor mais alto, a gente viu ali o caso do rapaz ali que perdeu uma desvalorização em 830 mil dólares, por ele ter perdido o time da venda, então é muito importante a gente saber o que fazer nessas horas, então se você comprar na Geto, tem um link na descrição aí, que a gente tem o desconto pra vocês aí, de 30% nos trade ali, usando o nosso link pra cadastro lá, tá, então se você perdeu o time ali na Geto ali, porque quando você, quando for listado na Binds, vai ter um preço mais alto lá, porque o volume lá na Binds é mais alto de negociação tá, então se você perdeu o time, não consegui enviar da Geto para a Binds porque vai ter aí um ciclo de 24 horas, tá a gente vai vir aqui de volta aqui que muitos querem saber quando que pode fazer essas transferências, tá, elas vão ser feitas só, a Binds libera só depois de 24 horas, tá depois de 24 horas, então por exemplo o token foi listado ali na Binds lá na Geto, você tá comprado lá na Binds, vai valorizar mais, tá, porque tem mais gente comprando lá, muito mais mercado lá e aí, lá no só Geto, se você vender, você vai vender muito mais barato que tá na Binds então, só que a Binds não libera as transferências na hora, ela libera só 24 horas depois, para não congestionar a rede, tá, para não congestionar também a Accent ali que vai travar tá, e se for listado na Coinbase é a mesma coisa, só que o recomendável é você, o que guardar numa carteira, eu fiz um vídeo anterior ali, um vídeo anterior a esse eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês, tá, aonde expliquei como que você faz isso, tá, então você dá uma olhada nesse vídeo, tá é bem simples, qualquer coisa vocês vão dando pausa no vídeo, vão olhando passo a passo tá, e vocês vão conseguir fazer essa transferência aí pra uma carteira, e nessa carteira você já vai ganhar dividendos aí de Baby Doge, aonde você ganha 5% de distribuição para todos os holders do que eles fazem as transações que são feitas de Baby Doge aí você ganha uma porcentagem, você vai ganhando Baby Doge todo dia, tá uma porcentagem ali conforme você tem na sua carteira tá, então pessoal, isso que eu digo não dá pra subestimar o projeto do Baby Doge, porque é uma oportunidade de ganhar dinheiro, eu exatamente nesse, nessa esse pump que deu aí nesses últimos dias, eu ganhei muito dinheiro, se eu quisesse realizar o lucro agora, tava com muito lucro no bolso tá, muito mesmo você pode fazer duas formas pra você aumentar a mão de Baby Doge, então vou dar mais algumas dicas aqui pra vocês, que vocês podem fazer, tá, pra aumentar a mão de Baby Doge, como assim aumentar a mão, por exemplo, eu comprei mil reais agora de Baby Doge, beleza, fui ali fiz a compra exatamente agora, tá entendeu, fiz a compra agora de Baby Doge, vou abrir o gráfico pra vocês verem, por exemplo, agora vou dar uma dica, agora não seria ao momento de você entrar, tá porque ele tá fazendo uma correção ele já foi até o topo ali, ele testou essa resistência aqui ele não tá conseguindo forçar essa resistência que eu acho que é 36, é 41, tá 41 ali, ele tá voltando aí você espera voltar, compra beleza, aí você isso aqui é jogo de paciência pessoal, aí se daqui quatro horas você voltar, ele deu uma subida que você tem que calcular os 10% de taxa que você tem que pagar se você lucrou 20, 30%, você já realiza uma pequena venda e claro, de olho nas notícias porque, por exemplo, se a Binds anuncia que vai listar a data, a hora certinho o token vai estourar vai explodir, tá, vai explodir aí então você tem que tá comprado, você não pode perder esse time, tem que ficar de olho nas notícias tá, então que é o seguinte é aqui, por exemplo, tem que esperar corrigir por 35, 34 pode ser, né, que chega aqui 34, algum lugar aqui até 30, 31 eu acho que ele pode chegar até 31 se ele perder um pouco de força aí dá pra fazer uma reentrada ou se você não comprou, você pode comprar mais barato, tá ou se você já é aquele hold que quer ser hold, ele de Baby Dogecoin e ainda não comprou, perdeu o time você tem aquela mão de hold mesmo já vai lá e já compra, tá, comprar muito mais Baby Dogecoin quando você pega o preço mais barato, né, o mais barato possível que você conseguir pegar e aí quando você vai lucrar lucra muito mais, tá por exemplo, eu fiz algumas entradas umas saídas, umas entradas, não vou mentir aqui pra vocês, tá, fiz umas entradas, umas entradas, umas saídas, num dia que eu fiz 500 reais a mais de Baby Doge tá, eu fiz 500 não, 700 reais a mais de Baby Doge, mais ou menos isso, tá só fazendo isso daí, tá então eu consegui aumentar a minha quantidade de Baby Dogecoin muito a mais, tá, e muitos fazem assim, tá, só que assim ó tem que saber fazer isso aí, tá porque se você faz errado, por exemplo, se você compra ali agora, é isso que eu falei agora não é hora de comprar, então já tem que esperar dar uma corrida mais se você compra agora você vai perder entendeu, tem que saber fazer isso aqui, tá se você não tem muita se você não sabe muito o básico do trade, não faz mal, você pode comprar agora e esperar estar na Binds, daí acreditar em tudo aquilo ali que a gente colocou ali pra vocês que eu mostrei pra vocês entender o fundamento que Baby Dogecoin tem, tá então algumas coisas já tem aqui no site, tá olha aqui ó Uniswap, deixa eu fechar isso aqui Uniswap, plataforma descentralizada da rede etéreo ele já tem, ele já tem lá vendas na rede etéreo, tá já consegue se fazer compra e venda na rede etéreo tá, ele já está nas duas redes me perguntaram aí se podia comprar com etéreo sim, você pode comprar com etéreo na descentralizada ali ó da Uniswap aqui dentro mesmo do site aqui, você consegue comprar aqui direto aqui dentro, você vindo até aqui embaixo ó, se você quer ter uma carteira aí fria ou quente né, tanto faz você pode vir aqui e comprar aqui ó, ele tem a Doge Swap Baby Doge Swap, a Swap da Baby Doge você consegue comprar aqui dentro ó, você consegue pegar por BNB BUSD, você consegue até vender ó se você quiser vender aqui, eu vendo aqui já é é como se fosse uma Pancake Swap uma Uniswap dentro da Baby Doge então eles, como eu falei pra vocês tem um projeto de fazer a Exend deles, então ele já tem toda a estrutura pra isso tá, então ele já tem tudo prontinho que se conecta sua carteira certinho ali e já faz sua compra, sua venda aqui já ensinei também aqui ó, Wallet Tracker você consegue pegar sua carteira aqui ó, onde eu apertei o Wallet Tracker vim aqui em cima ó, vamos fazer aqui passo a passo ó, vim aqui em cima vai ter o endereço de carteira, você copia da sua carteira cola aqui ó eu não tenho nenhuma eu vou achar a carteira pera aí no caso aqui da Metamask eu copiei o endereço aqui aí eu colo aqui o endereço ele vai rastrear a minha carteira ele vai achar tudo que tem dentro dela tá, nesse caso aqui eu não tenho babydodge nessa carteira aqui tá, essa carteira que é vazia é só pra fazer teste tá então ele vai aparecer todos o que você ganha tá de babydodge acho que até tem babydodge não sei da onde que tá aparecendo babydodge aqui, nem sabia que tinha que eu tinha babydodge nessa carteira tá aqui ó é, o que eu ganho aqui de dividendos que que é dividendos o que você vai ganhando aí por deixar na sua carteira só na carteira você ganha se você deixar na Exend você não ganha dividendos só ganha dividendos na deixando na carteira que é que também eles ensinaram você pode comprar na Trust Wallet no seu celular tá com cartão de crédito também tem ali o próprio babydodgecoin fez uma postagem sobre isso tá que você consegue fazer isso daí ó comprar com na Trust Wallet no seu telefone celular tá com cartão de crédito mas cuidado aí com esse celular porque não fica baixando não fica fazendo download de aplicativo suspeito pode ter hacker tá então cuidado se você vai usar o celular usa um celular pra guardar só pra criptomoeda não baixa nada e deixa desconectado a internet porque é muito perigoso de hackers atacar tá eles estão em tudo que é lugar eles estão em aplicativo de celular eles estão não só hackers como até a polícia federal tá eles estão de olho em tudo que a gente faz tá isso eu sei que eles estão de olho em tudo que a gente faz 24 horas por dia tá isso eu tenho certeza então o seguinte é assim ó aqui você consegue ver dividendo preço do token 24 horas vamos negociação é bem é bem importante você saber disso quanto está ganhando tá tudo isso consegue ver quanto você ganhou aí de criptomoeda tá então pessoal não mais o vídeo era isso só para explicar para vocês aqui esse espaço que vocês tem que dar e acreditar aí no o que tem bb doge coin o que ele pode valorizar até muito mais que bb que o próprio doge né que foi aí ele foi inventado aí a partir do doge coin tá então é para você entender aí que as vezes se você vai na opinião de uma outra pessoa que que às vezes não tem dinheiro para investir e o que às vezes ela não gosta do token porque ela não por algum motivo sei lá ela acaba te influenciando você fazer uma coisa errada entendeu então é para você tomar sua decisão tá mesmo que expliquei tudo para vocês que vocês podem vir aqui no site e verificar tudo isso que eu falei tá vocês podem pegar no twitter quando pegar lá no twitter do até do ela moço que olha aquele twitter doge você pode conferir essas notícias que eu mostrei para vocês tudo tá aí na internet tá então eu trago aqui coisas que existe de verdade para você tomar melhor decisão não tô inventando nada aqui tá tá tudo aí na internet aí qualquer um pode ter acesso tá então mais o vídeo é esse pessoal ficando por aqui é isso aí valeu E aí